Olá, meninas e meninos do Cuiabá 153 e simpatizantes também. Eu sei que muitas pessoas se perguntam o que é o Cuiabá 153. Então, eu resolvi aproveitar esse vídeo de agradecimento para contar rapidamente sobre esse espaço que abriga tantos projetos na área de cultura, gastronomia e hotelaria também. Bom, agradeço então a parceria, a amizade, ao carinho de todas as pessoas que estiveram comigo com o Cuiabá 153 nesses 10 anos. Sim, nós fizemos 10 anos em julho do ano passado. Respondendo então a curiosidade das pessoas, o Cuiabá 153 é um espaço cultural que resiste graças à perseverança e entusiasmo dos amantes da cultura. Bom, ele cresceu e ganhou quatro ramificações. Artes plásticas, música, gastronomia e hotelaria. Bom, vou começar a falar um pouco então do primeiro deles, né, que é Os Portões que Falam. Os Portões que Falam é uma coligação com Le Fénétic Parle, que nasceu na França desde 98 e esse evento traz arte para os portões das casas de sete ruas aqui do bairro da Vila Alzira, em Santo André. Bom, o ano passado nós tivemos grandes momentos aqui no Cuiabá 153. O primeiro deles, na verdade, começou em outubro de 2018, que foi o desafio Repente Visual. Foi um sucesso, eu espero repetir este ano ainda, de alguma forma, porque a procura foi muito grande dos artistas, eles gostaram muito. Alguns artistas que foram desafiadores pediram para ser repentistas e eu achei incrível isso, e isso aconteceu. Nós terminamos o sexto desafio este mês. Nós tivemos também cursos, muitos cursos incríveis, de caligrafia, de caderno do artista, escultura de arame, palestras incríveis também, novidades também, novidades. Novidades que não é tão novidade mais, porque, afinal de contas, já está aí, já aconteceu, já recebemos várias inscrições, que é a primeira mostra Cuiabá 153 de cinema. Sensacional, viu? Nós vamos mostrar esses filmes, os filmes selecionados, nos dias 4 e 5 de abril, que é o dia da abertura da exposição dos Portões que Falam. Para esse ano, nós já iniciamos super bem, que é a Terça das Mulheres. Terça das Mulheres é um curso que eu faço com mulheres, e aí a gente faz leitura de portfólios, a gente passa por um processo meio que namora a terapia, a arte-terapia, e é um projeto que vai seguir ao longo do ano e vai culminar aí numa exposição no final de ano. Então, o que mais? Deixa eu ver. Bom, ah, sim, lógico, 153 Session. Gente, nós tivemos também, o ano passado, o primeiro session aqui no Cuiabá 153. Você que é músico, que tem uma banda e quer fazer uma apresentação, um marketing pessoal, né, do trabalho de vocês, aqui você vai conseguir fazer uma filmagem super bonita, acústica, num lugar bem intimista e agradável, porque nós preparamos tudo para ficar muito bom para você. Nós teremos outros cursos de desenho. Guia do Galé vai dar um curso para nós, galera. Ninguém pode perder um curso com o Guia. É uma faculdade, tá? É uma pós-graduação. Cursos também de joalheria. Quem gostaria de fazer curso de joalheria e utilizar essa técnica em suas obras de arte? Pensem nisso e façam o curso também. Logo menos eu darei aí as datas, né? Nossas exposições. Eu vou abrir inscrições também para quem quiser fazer exposição individual aqui no Cuiabá 153. Não é uma boa? Algumas pessoas já andaram me perguntando. Então, eu vou abrir o espaço para vocês também, ok? E na gastronomia, estou preparando um cardápio especial para workshop. Você mesmo vai preparar a sua comida com harmonização em vinhos e cervejas, hein? Preparem-se. E atrelado a isso, nós temos a imersão. O que é imersão? É um período em que você fica hospedado aqui no Cuiabá 153 pelo Airbnb e você vai ter direito a um café da manhã com açúcar, com a minha famosa crepioca. Com cursos, tanto na área de arte como na gastronomia. Lógico, tá? Bom, e aproveitar desse espaço que realmente é incrível para mim, pelo menos. E para as pessoas que passaram por aqui, parece que é isso que fica. Essa energia gostosa, esse espaço delicioso, silencioso, inclusive. Enfim, logo menos, apresentarei para vocês os novos projetos, na nossa programação, tudo detalhadinho aqui no nosso Instagram. Arroba Cuiabá 153. E lembrando a vocês que no dia 13 de março, nós teremos a segunda edição do É Batata. Quem quer comer uma batata crocante, macia por dentro, com uma boa cerveja, um molhinho da casa, vem para cá, faça sua reserva pelo site www.cuiabá153.com.br E garanta a sua sexta-feira incrível aqui no Cuiabá 153. Até lá!